Olá, olá! Estamos começando os trabalhos. Boa noite a todos. Vamos ver o pessoal aí chegando. Tem gente chegando por aí. Hoje é uma live muito especial. Muito bacana. Certamente a gente vai poder aprender muito e refletir muito sobre o nosso país. Olá, olá! Todo mundo que está chegando aí. Em breve o nosso convidado chega. Hoje uma live sobre o trabalhismo. Peço desculpas pela tosse, estou meio gripado. O trabalhismo é uma das grandes fontes de inspiração do trabalho da comunhão popular. E... Iremos falar sobre ele aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Opa! Opa! Fala, André. Tudo bom? Olá, Pedro. Tudo bom? Tudo bem? Consegui me ouvir bem, André? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Perfeito. Perfeito. Bom, meus amigos, boa noite. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria essa live, essa noite, terça-feira, com o André Luiz dos Reis. O tema da live é um tema caríssimo para nós. É a história do trabalhismo no Brasil. Desde a sua fundação, desde que começou os seus trabalhos, a comunhão popular sempre apresentou o trabalhismo como uma das suas principais fontes de inspiração, o legado da tradição trabalhista do Brasil. Junto com outras referências, com a democracia cristã, com o solidarismo, enfim, outro com o distributismo, com outras vertentes de pensamento também, mas sem dúvida como uma das nossas grandes fontes de inspiração. E o trabalhismo é uma fonte de inspiração não apenas do nosso trabalho, mas também do trabalho de um outro jovem movimento político nascido no Brasil, praticamente simultâneo, foi até uma coincidência interessante, conversando sobre isso eu e o Uriel na última vez que nos vimos, que é o movimento Frente Sol da Pátria, que é um movimento nacionalista. A gente tem tido uma interlocução já há alguns meses, logo no começo, quando a gente estava começando, participamos de uma live no canal do YouTube da Frente Sol da Pátria, uma situação tragicômica, porque a minha internet estava terrível, então eu pareci um espírito falando, porque não tinha rosto, mas mantivemos essa interlocução ao longo dos meses, uns 10 dias atrás, inclusive aqui no Rio de Janeiro, pude finalmente conhecer o André pessoalmente e participei, estive lá presente no lançamento de um livro da Frente Sol da Pátria, esse livro que trago aqui, já arraiu a liberdade, a independência brasileira no século XXI, essa capa aqui é muito bonita, que é um livro de reflexão sobre o bicentenário da independência, organizado pela Frente Sol da Pátria, com prefácio do ex-ministro Aldo Rebelo, tem artigos de várias pessoas diferentes, inclusive do André, que está aqui com a gente, o André é presidente da Frente Sol da Pátria, então comecemos logo os trabalhos. André, se você pudesse apresentar um pouco, falar quem você é e falar também um pouco sobre a Frente Sol da Pátria, poder se apresentar aí para o nosso público. Bom, boa noite para todo mundo, é uma alegria estar aqui conversando com o Pedro, uma pessoa que eu tenho contato nas redes aí a longa data, de forma de felicidade, conheci-lo pessoalmente recentemente no lançamento do livro, o Pedro que como falou lá no nosso lançamento, compartilha comigo a alegria de ser rubro-negro, né Pedro? Compartilha comigo a alegria de ser rubro-negro, nós estamos numa semana especial, por isso mesmo. Eu sou professor de história, eu sou professor de história do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, eu leciono já há quase 20 anos e eu fui, eu tive a honra de ser colocado como presidente de honra desse movimento novo que se chama Frente Sol da Pátria, é um movimento conservador, é de conservadores que apoiam o conservadorismo popular, mas sem tentar, mas evitando cair um certo moralismo rasteiro, né? É um conservadorismo estrito em princípio, né? E é também o movimento trabalhista, é um movimento que se apega ao trabalhismo como forma de defender um modelo de sociedade, de economia para o Brasil, né? A Frente Sol da Pátria, ela é também uma frente cultural, a gente dá muita ênfase à defesa da cultura popular brasileira e a gente dá ênfase à defesa da cultura popular brasileira porque nós acreditamos que na cultura brasileira está inscrito um certo imaginário, um certo imaginário que representa a identidade do nosso povo em torno do qual o nosso estado, nossa sociedade deve ser construído. Daí a nossa defesa ferrenha desses aspectos da cultura popular. E a gente tem diálogo com vários movimentos patrióticos, nacionalistas, trabalhistas, que compartilhem dos nossos princípios e que tentem aí contribuir para o debate público, para a gente construir um país melhor, para a gente divisar horizontes para o Brasil, para a gente divisar a defesa dessas pautas e dessas agendas que nos movem à ação cultural e política. É isso, a gente vai conversar sobre o trabalhismo, que é uma tradição política que eu pessoalmente conhece, eu me vinculo a ela pelo menos como eleitor, como cidadão, desde a minha infância, desde a minha infância eu cresci em uma casa brisolista, a minha família de relengo e também de senador camarada aqui na zona oeste do Rio de Janeiro e o meu pai ele era um militar brisolista. Então a gente acompanhou a carreira do Leonel Brizola nos anos 80, nos anos 90 e eu sempre tive assim um, não apenas um vínculo ideológico, mas também afetivo com essa tradição política. É interessante até, já encaminhando a próxima pergunta, logo que a gente lançou o Manifesto a Comunhão Popular e a gente se define como trabalhista no determinado momento do Manifesto, eu fui mandar para algumas pessoas e tal, a gente estabelecendo contato com algumas pessoas e um amigo que inclusive abriu várias portas para a gente, um amigo querido, mas de São Paulo, olhou para a gente se definindo como trabalhista e falou, isso é uma coisa muito carioca, e é curioso de fato, porque o trabalhismo ele está inscrito na história do Rio de Janeiro de uma maneira diferente de outros lugares do Brasil. Mas vamos começar lá, André. Primeira coisa, o cara que está chegando aqui agora, define o trabalhismo. Por que eu faço essa pergunta? Quando a gente fala de trabalhismo, eu diria que na cabeça das pessoas tem duas tentações mais imediatas. Primeiro é entender trabalhismo como uma coisa, como um ideal meio vago. E uma outra possibilidade, se a gente pensar no... Pedro, eu não sei se é minha internet ou é a sua, mas está picotando um pouco e eu não estou entendendo a sua fala. Melhorou ou não? Agora a gente travou, a gente travou. Estravou? Beleza. Não, então. O sentido da minha pergunta é o seguinte, imagina o cara que está aqui chegando de paraquedas, o cara que vem de paraquedas, não tem a menor ideia do que é trabalhismo. Eu queria que você falasse um pouquinho, definisse um pouco o que é o trabalhismo, apresentar o trabalhismo para as pessoas. E eu faço essa pergunta no seguinte sentido. Eu acho que quando as pessoas ouvem o termo trabalhismo, tem duas grandes tentações. Primeira seria entender trabalhismo de uma forma meio genérica. Então o trabalhismo vira meio que qualquer coisa. É defender os trabalhadores, defender os pobres, num sentido meio vago da expressão. Outra, se algumas pessoas pensarem em um sentido muito técnico e alheio ao Brasil, que é pensar no trabalhismo britânico, por exemplo. O trabalhismo lá do Labour Party e das suas filiais, digamos assim, na Nova Zelândia, no Canadá, na Austrália e tal. O que é o trabalhismo e, sobretudo, o que é o trabalhismo brasileiro? O trabalhismo brasileiro é a mesma coisa que o trabalhismo britânico? O trabalhismo brasileiro é apenas um nome genérico para a defesa dos interesses dos trabalhadores? O que identifica o trabalhismo no Brasil? Essa é uma pergunta que pode ser respondida de maneira simples, mas também essa simplicidade traz algumas complexidades, porque o trabalhismo pode ser delimitado em diversos âmbitos de análise. E o âmbito de análise mais profundo, e que eu acho que se inscreve no trabalhismo, é o trabalhismo como tradição e cultura política. É um conceito trazido pela professora Ângela de Castro Gomes, que lida com o trabalhismo como uma cultura política que é elaborada não apenas por intelectuais, não apenas por figuras importantes do Estado, mas também se inscreve em uma experiência longa de luta e de voz das classes trabalhadoras brasileiras. Então, partindo dessa definição do trabalhismo como cultura política, como tradição política, ele é uma tradição, um movimento específico ao Brasil. Especifico ao Brasil porque não existe uma consciência universal de classe, uma identidade universal de classe que faça tábula rasa das especificidades históricas e das especificidades culturais de um povo. Então, o trabalhismo, apesar do nome trabalhismo ser genérico, você lembrou que é toda uma tradição trabalhista britânica, etc. O nome ser genérico, no Brasil ele tem uma história muito específica, influências muito específicas e um desenvolvimento também muito próprio que o distingue completamente de qualquer outra tradição política, de qualquer outro movimento ou ideologia política internacional ou estrangeira. E isso é a posição das grandes lideranças do trabalhismo em toda a sua história. Se a gente pega toda a história do trabalhismo, todas as suas lideranças políticas, todas as suas lideranças intelectuais, todas as suas principais referências, eles sempre vão bater nesse ponto. O trabalhismo como uma planta nascida do solo brasileiro, o trabalhismo como uma tradição política autóctone. Agora, além disso, além de ser uma tradição política que não pode ser desvinculada da história e da cultura e do imaginário e da busca do trabalhador brasileiro para uma identidade própria, para uma participação do Estado, o trabalhismo também, ao longo de sua história, se constitui enquanto uma doutrina, enquanto uma ideologia, enquanto um sistema de ideias. Na verdade, existe mais de uma ideologia trabalhista, ou melhor, existe uma ideologia trabalhista com diversas alas e correntes, alguma diversidade interna, mas existem algumas especificidades do trabalhismo brasileiro, como, por exemplo, a influência de uma tradição, de certa tradição positivista gaúcha e carioca, como, por exemplo, a influência da doutrina social da igreja, como a influência de um certo nacionalismo de terceiro mundo, que é muito forte também na formação do trabalhismo, como a influência também de um determinado conceito de democratização, de um conceito de cidadania fortemente ancorado na conquista de direitos sociais, que é uma distinção do trabalhismo em relação a certas ideias de cidadania e de expansão dos direitos que vêm dos anglo-saxões, por exemplo. Os anglo-saxões, se você pega lá o Marshall Salles, eles têm aquela ideia de que a cidadania tem uma progressão, primeiro vezes os direitos individuais, depois os direitos políticos e, por fim, os direitos sociais. O trabalhismo não faz essa vinculação. Além disso, o trabalhismo não nasce no Brasil a partir de uma ideologia socialista em sentido estrito. Mais tarde, alguns teóricos trabalhistas vão definir o trabalhismo como um tipo de socialismo, um socialismo brasileiro, e aí vai ter várias versões, vários conceitos sobre que socialismo seria esse, mas o trabalhismo brasileiro não nasce propriamente da tradição socialista europeia. Ele tem outra história que a gente vai desdobrar aí na nossa conversa. Perfeito. Eu tinha que combinar mais ou menos com o André, da gente fazer uma caminhada histórica mesmo, tentar ser bem didático. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as origens do trabalhismo. André, como é que esse trabalhismo se forma? Ele começa primeiro como ideologia, por exemplo, na pena lá do Alberto Pasqualini, que normalmente é visto como grande teórico do trabalhismo, quando ele começa como realidade política, ele já começa na prática e depois o Pasqualini está tentando organizar em termos de ideias aquelas... Como é que surge essa coisa? Como é que ali, no momento da Primeira República, essa grande corrente de tradição de prática política no Brasil se forma? Olha, esse ponto da origem do trabalhismo já traz uma primeira polêmica historiográfica. Uma primeira polêmica historiográfica. Recentemente, tem historiadores que tendem a ver o trabalhismo em uma dimensão de longo prazo. Então, você tem historiadores como Alfredo Bosi, Miguel Bodeia, que eles acham que o trabalhismo, ele se vincula, ele é um desdobramento da tradição positivista, ou castilista, do Rio Grande do Sul, e do florianismo do Rio de Janeiro. Então, seriam tradições políticas que remontam já ao século XIX, que tem todo um desenvolvimento ao longo da Primeira República, são muito fortes entre os militares, são muito fortes entre a pequena burguesia e o baixo funcionalismo público do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, e era muito forte dentro da elite gaúcha. Então, em uma visão de longo prazo, o trabalhismo se constitui, aos poucos, como realidade política na medida em que essa tradição castilista vai alcançando uma dimensão nacional. O que é o castilismo, André? Só para dar uma situada no pessoal aí, o que é o castilismo? O castilismo é um movimento, uma tradição política gaúcha, ligado ao nome do Júlio de Castilhos, foi um político gaúcho da Primeira República, que, enfim, ele alcança uma hegemonia política no Rio Grande do Sul, levantando a bandeira da República e do positivismo. E o castilismo, ele tem certas... Ele adapta... Ele é uma das adaptações possíveis dessa tradição positivista, que marca muito certos setores políticos brasileiros do século XIX. Ele é uma possível adaptação... É uma adaptação possível dessa tradição à realidade gaúcha. Então, o positivismo do Júlio de Castilhos, ele vai defender um Estado forte, um Estado forte em termos políticos. Era quase que uma ditadura republicana, de fato. Os poderes do Executivo no Rio Grande do Sul eram muito grandes. Ele vai defender também um Estado que seja intervencionista em termos econômicos. Um Estado que, de alguma forma, acabe associando a classe operária, integrando a classe operária, de alguma maneira, a formação da sociedade, a formação da economia, com a concessão de proteção aos direitos trabalhistas, direitos sociais. E o Júlio de Castilhos já? Sim, o Júlio de Castilhos. Segundo o Miguel Bodeia e o Alfredo Bose, esses princípios que são trabalhistas, eles já estavam delimitados na tradição castilhista do Rio Grande do Sul. É algo polêmico na historiografia, nem todo mundo concorda com isso, mas, segundo o Alfredo Bose e o Miguel Bodeia, sim. Então, essa tradição castilhista de conciliação de classes, de Estado forte, de intervencionismo econômico, ela acaba sendo uma tradição que conforma a elite do Rio Grande do Sul e vai marcar diferentes campos políticos no Rio Grande do Sul, vai dominar a política gaúcha até mais ou menos em 1957, da Revolução Federalista, em 1895 até 1937. Essa é a tradição predominante dentro do Rio Grande do Sul. E, continuando a resposta à sua pergunta, segundo alguns, o trabalhismo é a nacionalização dessa tradição castilhista feita por Getúlio Vargas. Mas essa não é a única visão possível, Pedro. Isso não é a única visão possível. Existem historiadores que acham que não dá para explicar o trabalhismo apenas por meio dessa tradição castilhista. É necessário colocar todas as lutas sindicais, as lutas dos trabalhadores, principalmente do Rio de Janeiro, que acabaram conformando uma certa voz operária, um certo imaginário, certos laços solidários, certas visões do operariado sobre o seu lugar dentro do Brasil, uma valorização e uma dignificação do trabalho, certas construções sindicais que nasceram ali durante a Primeira República. E aí tem vários movimentos que contribuíram para a formação dessa imagem, dessa voz, dessa perspectiva popular. E, claro, a ação dos teóricos, dos ideólogos do Estado Novo. Muitos colocam, na verdade, o trabalhismo, a origem do trabalhismo, do jeturismo. Getúlio Vargas, em 1942, ele teria dado, ele teria se aproximado cada vez mais das classes operárias e teria, através de uma série de instrumentos, ele teria começado a elaborar uma ideologia trabalhista que sobrevivesse ao fim do Estado Novo. E aí você tem o Marcondes Filho no Ministério da Indústria do Trabalho, que vai começar a elaborar toda uma aproximação em relação ao operariado, você tem toda uma série de medidas com a criação de datas festivas para comemorar certos eventos importantes, como a criação do Estado Novo, o primeiro de maio, o Dia do Trabalhador, o aniversário de Vargas. E aí você criou uma tradição getulista, que teria sido, vamos dizer assim, a primeira fase, o primeiro embrião de uma ideologia trabalhista de fato. Então, para sintetizar o que eu estou dizendo, existem aí vertentes, existem aí elementos que vão confluir para a formação dessa tradição trabalhista. Primeiro, o castilismo ou o florianismo, eu gosto muito de falar de florianismo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Segundo, essas lutas dos trabalhadores por reconhecimento político e social durante a Primeira República. Em terceiro lugar, a própria ação de Getúlio Vargas e do seu entorno político, do Estado Novo, tentando conformar uma ideologia de aproximação com os trabalhadores ali por volta do início dos anos 40. Então, esse teria sido uma das diferentes vertentes historiográficas que discordam aqui e ali sobre qual é o movimento principal que vai conformar o trabalhismo, mas esses teriam sido os principais fatores que vão levar ao trabalhismo como ideologia política, como movimento político. E qual seria o lugar aí do Alberto Pasqualini nesse processo? André, geralmente é comum se ver o Pasqualini como o primeiro grande teórico do trabalhismo, a própria fundação do PDT, se chama Fundação Alberto Pasqualini e hoje Fundação Alberto Pasqualini ele é o Neobrizola, mas o Neobrizola é o Neobrizola, o Neobrizola é a Fundação Alberto Pasqualini. O Pasqualini foi apenas assim, alguém que meio que tentou fazer uma gambiarra ali de um processo político que já estava acontecendo, ele tem uma voz própria, como é que se forma o pensamento dele, ele de fato era visto pelo trabalhismo no pós-guerra como a grande referência teórica do trabalhismo, qual o lugar do Pasqualini nesse processo? O Pasqualini ele tem uma uma dimensão central dentro da história do trabalhismo, ele foi talvez o grande teórico da tradição trabalhista nos anos 50 e 60 e as ideias dele tem influência ainda hoje dentro do trabalhismo, grande influência na verdade, né? O Pasqualini ele era gaúcho, ele era descendente de italianos, tinha forte influência católica desde casa, então o pensamento dele vai refletir bastante essa influência católica na doutrina social da igreja e o Pasqualini ele vai começar a elaborar uma versão de trabalhismo ali na década de 40 em princípio em princípio uma versão desvinculada ou dissociada em determinado grau do getulismo, né? O Pasqualini ele meio que rompe, se afasta, eu não vou dizer que ele rompe, a historiografia, certos historiadores dão muita ênfase ao afastamento e às divergências entre Pasqualini e os getulistas ali nos anos 40, né? Eu não acho que essas divergências tenham sido tanto assim programáticas. Mas chega lá, a gente conversa mais sobre isso depois. Mas o fato é que o Pasqualini ele tem uma visão muito influenciada pela doutrina social da igreja e ele também tem uma influência mais marcadamente liberal, liberal progressista. Então, por exemplo, ele vai discordar do caráter autoritário do Estado Novo ali quando o Estado Novo começar já o seu período de abrandamento da ditadura ou de contestação de outros setores sociais a permanência daquele regime mais autoritário, mais ditatorial, vamos dizer assim, embora o próprio Estado Novo negasse que fosse uma ditadura, né? Segundo o Vargas e segundo o Estado Novo, era uma democracia social, uma democracia corporativa. Então, o Pasqualini ele tem uma visão mais democrática, ele acha que a ditadura não é um regime aceitável em tempos normais, ele, na verdade, ele só aceitava o regime ditatorial de maneira, vamos dizer assim, excepcional quando o país quando o país tivesse uma crise tremenda, etc., e aí sim você poderia regredir a formas primitivas de regimes para manter, vamos dizer assim, a coesão nacional e o programa de desenvolvimento nacional. Mas ele era um democrata, ele prezava pelas instituições liberais, pela ideia de uma democracia liberal de fato, as instituições políticas clássicas do liberalismo, né? Então ele tem essa influência e aí ele vai fundar ali, em 44, se eu não me engano, ele funda a OSD, né? Que é a União Social... União Social Brasileira, né? Isso, União Social Brasileira, que era um movimento, um partido, o embrião é de um partido dissociado inicialmente dos partidos criados pelo Getúlio Vargas quando dá redemocratização, né? O Vargas, ele vai criar o PSD e vai criar o PTB, ele se afasta um pouco desses dois partidos, cria a USB, mas em um movimento posterior e um ano depois a USB já está ingressando no PTB e o Alberto Pasqualini ele vai dar continuidade à sua elaboração teórica dentro do Partido Trabalhista Brasileiro. O Alberto Pasqualini ele tem algumas particularidades muito importantes, né? Primeiro, ele é o primeiro cara que define o trabalhismo como um projeto econômico específico, né? Ele vai chamar o trabalhismo de capitalismo solidário. Ele vai dizer que é uma forma de capitalismo então ele se posiciona nesse debate entre capitalismo e socialismo ele se posiciona e ele diz não, nós somos capitalistas, nós nós acreditamos na iniciativa individual na ideia da propriedade individual na ideia do do capital mas nós aplicamos a esse capitalismo o princípio da solidariedade, né? Então ele critica o individualismo o individualismo entendido como egoísmo, né? Ele aplica o princípio da solidariedade que tem toda uma uma influência católica você pode explicar mais do que eu, Pedro é um princípio acho que da doutrina social da igreja, né? E aí ele aplica esse princípio para pregar uma conciliação de classes uma união nacional uma socialização do lucro é toda uma série de aspectos que ele vai sistematizando esse pensamento a respeito do trabalhismo que vão dando uma conformação mais sistematizada a essa tradição que era uma tradição muito vinculada à figura do Vargas do Getúlio a ideia do apego aos fazeres políticos e à pessoa do Getúlio Vargas essa vai ser uma divergência do Pasqualini em relação ao PTB logo na sua entrada o Pasqualini ele queria ele achava que o partido ele tinha que ter uma ideologia sistematizada e que não implicasse em um apego a um personalismo a um culto pessoal ao Getúlio ele achava que o PTB ele tinha que ser identificado por uma ideologia própria e ele devia ser um instrumento de difusão dessa ideologia na sociedade mais do que uma máquina partidária para servir aos interesses eleitorais ou então para defender as alianças políticas ou os fazeres políticos do Getúlio essa era vamos dizer assim uma divergência básica do Pasqualini em relação ao Getulismo que tinha nascido ali em 42 43 44 tinha se afirmado como movimento queremista movimento queremista é aquele movimento que quando o Estado Novo fez água começou a afundar houve um movimento popular chamado queremismo pedindo reivindicando a constituinte junto com o Getúlio Vargas a constituinte sob Vargas e não sem Vargas Você sabe a nível pessoal como era a relação entre eles era tranquila entre o Pasqualini e o Vargas eles chegaram a ser próximos e tal Eles conviveram dentro do mesmo partido mas o Pasqualini era um homem de confiança do Vargas não existia um estranhamento profundo entre eles na verdade existia na verdade uma confiança mútua essa confiança cresce com o tempo essas divergências entre Pasqualini e os getulistas elas diminuem com o tempo em 50 51 elas estão basicamente superadas até porque o discurso do Vargas o discurso do Vargas é na campanha que o leva de novo a presidência em 51 se aproxima muito dos pontos do Pasqualini embora o Vargas não falasse de capitalismo solidário e falasse de democracia social no fundo as ideias ficaram muito próximas então Pasqualini ele tinha uma ligação próxima com Getúlio mas eles eram pessoas com pessoas e atores políticos com funções e dimensões distintas o Vargas era essa figura nacional era essa figura era um político nato fazia política era uma figura de união do partido era a maior figura de articulação política eleitoral do partido e o Pasqualini era o teórico então o Pasqualini ele podia por exemplo na minha opinião é uma visão minha mas eu acho que o Pasqualini ele podia ser um pouco mais purista em termos eleitorais e políticos justamente por causa da posição dele como elaborador de uma doutrina de uma ideologia e tal mas na verdade é de maneira programática nos anos 50 a aproximação do Getúlio e do Pasqualini era muito grande o Pasqualini vai ter uma uma ação fundamental aí durante a a composição da Petrobras é por exemplo ele vai ele vai ter assim uma um papel muito muito próximo do Getúlio na verdade ele vai ter um papel oi? ele vai chegar ao Senado não vai? eu acho que sim agora eu não sei ele vai ser deputado federal mas eu não sei se ele vai chegar ao Senado agora eu não sei eu sei que ele vai tentar ser governador não vai conseguir ele vai ser derrotado acho que 54 né mas ele tinha mas ele era muito próximo a vagas e tão próximo que ele vai articular a confecção da Petrobras e eu gosto sempre de enfatizar isso Pedro porque é alguns historiadores veem o Pasqualini como a esquerda do trabalhismo ali no início dos anos 50 e é interessante porque o Vargas quando se propõe a criação da Petrobras o Vargas não queria uma empresa estatal por inteiro e não apoiava o monopólio o monopólio estatal do petróleo no Brasil na verdade a campanha do petróleo é nosso acaba empurrando o Vargas para essa solução mas ele queria uma empresa de economia mista aberta ao capital estrangeiro e o Pasqualini é escalado para fazer a Petrobras fazer a redação do projeto de lei a articulação política e ele acaba aceitando de boa que a Petrobras seja estatal que existe um monopólio estatal sobre o subsolo brasileiro e na exploração do petróleo quer dizer na verdade Pasqualini e Vargas em termos programáticos eles eram muito mais próximos do que do que se aparentava se eu fosse ver uma distinção clara em termos programáticos de Pasqualini para Vargas se eu fosse se elencar uma grande distinção programática entre Pasqualini e Vargas para além da questão do personalismo que o Pasqualini realmente criticava é a questão do nacionalismo o discurso do Vargas ao longo dos anos 50 até a carta de testamento dele vai ficando cada vez mais enfaticamente nacionalista é nacionalista no seguinte sentido de denúncia a presença do capital estrangeiro na economia brasileira o Pasqualini você não tem essa ênfase em nenhum ponto da obra dele o Pasqualini não tem essa questão do nacionalismo econômico que o capital estrangeiro ele vai nos espoliar ele tem uma visão mais aberta para isso aí então essa seria uma distinção chave e que vai distinguir um pouco o Pasqualini de outros movimentos trabalhistas que estavam outros movimentos trabalhistas não outras correntes dentro do trabalhismo que estavam ali se consolidando nos anos 50 Perfeito André para fechar essa fase inicial do trabalhismo se você puder elencar as realizações que você considera mais importantes do trabalhismo no poder quer dizer para ler o trabalhismo como ideologia nessa primeira fase chegada do Vargas ao poder em 30 a gente tem várias fases tem o chamado governo provisório tem a crise da revolução constitucionalista de São Paulo a constituição de 34 em 37 a Polaco o Estado Novo 45 cai o Dutra eleito com o apoio dele mas com a política econômica distanciada depois o Vargas volta ao poder até o suicídio nesse arco grande pensando sobretudo no trabalhismo como uma proposta econômica que é o que ele é principalmente o que você diria quais são as grandes marcas as realizações o que o trabalhismo produziu de concreto para o Brasil nesse primeiro momento nesse momento em que ele está muito associado ao jetulismo maior figura do jetulismo Pedro essa é uma pergunta que em geral as pessoas são tentadas a responder da seguinte maneira as consecuções materiais do jetulismo na construção do Estado na nacionalização do Estado na verdade o Estado brasileiro é nacionalizado efetivamente cria uma burocracia meritocrática técnica capaz de levar adiante um planejamento social e econômico durante a primeira era Vargas essa fase é de 30 até 45 então alguns são tentados a falar sobre essa construção do Estado que é levada adiante pelo Vargas pelo jetulismo alguns são tentados a falar sobre as concepções dentro da infraestrutura econômica e do desenvolvimento econômico brasileiro as indústrias de base a industrialização as bases para que o Brasil se torne uma potência industrial ou seja a modernização das relações sociais brasileiras nesse sentido também mas eu particularmente eu gosto de enfatizar um aspecto que é muito minimizado nesse primeiro período do jetulismo e que eu acho que é uma marca indissociável do trabalhismo não dá para pensar o trabalhismo eu acho que é um dos pontos fundamentais da tradição e da cultura política trabalhista que é a democratização do Brasil o que eu estou chamando de democratização do Brasil a República Velha ela tinha na letra da lei os direitos individuais e políticos do cidadão garantidos mas esses direitos políticos individuais que estavam na letra da lei estavam lá na constituição etc não alcançavam de fato a população brasileira a população brasileira os trabalhadores brasileiros na República Velha viviam de um modo apenas um pouco melhor do que durante o regime escravista do império a verdade era essa então eu sigo por exemplo a ideia do Jorge Ferreira a ideia do Jorge Ferreira é que essa primeira fase do trabalhismo e na verdade vai ser uma marca de toda a história do trabalhismo foi um verdadeiro abolicionismo social os trabalhadores eles realmente conquistaram os seus direitos sociais conquistaram instrumentos para fazer valer os seus direitos trabalhistas e a partir desses direitos sociais dessa relação nova que eles criaram com o Estado e com os líderes políticos eles também acentuaram a sua participação política porque o trabalhismo também criou a política de massas no Brasil a política de massas no Brasil é uma consequência dessa hegemonia trabalhista entre 1940 e 1960 então eu gosto de enfatizar esse aspecto da democratização a nossa democratização ela não tem vamos dizer assim ela não se adequa ela não se adequa aos parâmetros dos manuais anglo-saxões ou dos manuais do primeiro mundo sobre o que deveria ser uma democratização mas ela é uma democratização ainda assim porque os trabalhadores se sentiam representados por essa tradição política eles se sentiam valorizados eles se sentiam incluídos no todo nacional a partir dessa tradição e dessa cultura política trabalhista eu acho que esse é um ponto fundamental que não pode ser esquecido a gente não pode se focar eu parto desse princípio a gente não pode se focar apenas nos formalismos legais nos formalismos jurídicos embora eles sejam importantes eu não estou negando isso mas substancialmente substancialmente o trabalhador brasileiro ele é ele 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 conquista realmente a sua dignidade como pessoa e como trabalhador através dessa cultura política aliás tem tem um livrinho da professora Ângela de Castro Gomes que é um livro em que ela lida com as cartas que os trabalhadores mandavam pro é pro ministro do trabalho Marcondes Filho ele tinha um programa de rádio que ele estreia ali em 42 em que ele explica a CLT os direitos trabalhistas para os trabalhadores para os ouvintes né em situações concretas ah se acontecer isso aquilo você faz isso isso e isso seu direito é esse e aquele e ele recebia muitas cartas é dos trabalhadores de gente pobre né é pedindo explicações colocando situações concretas reivindicando outros direitos ou reivindicando ações governamentais e isso mostra uma 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 ruptura como que existia anteriormente no Brasil em relação a essa questão social em relação a essa questão do trabalhador tem um um episódio muito interessante que é o episódio de quatro pescadores Pedro que saem da Bahia de Jangada isso em 43 44 eles saem da Bahia de Jangada até o Rio de Janeiro para denunciar ao presidente olha só uma coisa interessante denunciar ao presidente as más condições que os pescadores a opressão trabalhista que os pescadores estavam vivenciando em sua comunidade e o Vargas vai lá e estabelece um salário mínimo para eles etc e isso aí mostra toda uma ruptura com o que era a questão social no Brasil e isso mostra também um aumento da participação popular nos frutos do trabalho no Brasil e também reitero um aumento da participação política porque existia um vínculo forte entre esses trabalhadores e suas lideranças políticas trabalhistas existia ali um desenvolvimento da política de massas que não era a política mainstream no Brasil até os anos 40 interessante se você puder desculpa pedir o excesso do didatismo André mas pensando assim para o público completamente perdido você está falando dessa questão da democratização sobretudo social e econômica do Brasil e no final das contas os trabalhadores são reconhecidos como pessoas como pessoas de fato como sujeitos políticos se você pudesse listar alguns desses direitos que o que o que o que o que o que o conquista ao longo dos anos 30 e 40 que que para a época foram revolucionários e modificaram profundamente você poderia listar alguns apontar alguns a CLT a CLT a sistematização do 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 direitos do trabalho e aí é um aí é um enfim a CLT vai ser um orgulho é nacional até o Temer né até o Temer ela vai ser o eixo central aí da nossa legislação trabalhista mas o estabelecimento de uma justiça de trabalho efetiva que ouçam os trabalhadores e que possa é defendê-los em casos concretos né o o Pedro a professora de Ângela de Castro Gomes é uma questão muito importante que eu gostaria de trazer à tona a professora Ângela de Castro Gomes no seu livro A Invenção do Trabalhismo é um livro muito bom é um livro e é uma tese dela que vai ter continuidade também com o professor Jorge Ferreira né ela vai dizer o seguinte a lógica do trabalhismo a lógica da relação dos trabalhadores com os líderes trabalhistas ela não se reduzia só a uma lógica utilitária e material tipo o que esse líder o que essa tradição política está nos dando em termos efetivos em termos materiais em termos legais em termos utilitários é na defesa dos nossos salários mínimos do enfim é do direito de férias é do direito de greve é da delimitação ali da é da jornada de área de trabalho não era essa só a lógica que imperava na tradição trabalhista era uma lógica simbólica de reciprocidade mesmo do reconhecimento da identidade do trabalhador como o ator mais relevante na conformação da nação o discurso trabalhista era justamente esse aliás o Getúlio o Getúlio Vargas ele não se dizia exatamente um contiano um positivista ele se dizia um sancimoniano ele gostava muito de é de é de São Simão e o Getúlio o getulismo o trabalhismo ele ele colocou o trabalhador ele ele elevou o trabalho produtivo a ao eixo central de construção do 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 país e se a gente imaginar que nós estamos em um país que foi escravista isso é enfim isso é uma consecução maravilhosa né então essa lógica da reciprocidade essa esse reconhecimento da identidade do trabalhador esse reconhecimento do trabalhador como sujeito político isso não tem preço né isso não tem preço agora claro você teve toda uma expansão ferrenha dos direitos trabalhistas e sociais né que a gente enfim esses direitos que hoje são comuns né que são considerados indispensáveis mas a legislação trabalhista brasileira nos anos 40 era mais avançada até do que de alguns países europeus inclusive interessante André o Caio aqui que está acompanhando a gente pergunta na verdade ele faz um pedido André fala um pouco sobre o industrialismo no pensamento do Getúlio como é que o Getúlio via a questão industrial É o Getúlio ele era um discípulo de São Simão né então o São Simão ele defendia uma sociedade industrial em que o trabalho fosse o elemento definidor da cidadania então se você fosse empresário trabalhador manual não importa o trabalho produtivo seja em que âmbito da produção você estivesse seria o elemento definidor da é da sociedade em contraposição ao parasitismo né ao que ele chamava de classes ociosas né então o Getúlio ele se definia como um um sansemoniano eu não considero o grupo político do Getúlio quando ele chega ao poder ali nos anos 30 exatamente um grupo industrialista eu acho que a a grande ênfase do Getúlio não era exatamente em industrializar exatamente o Brasil mas era em dar complexidade econômica ao Brasil o Brasil era um país de uma estrutura econômica muito mais simples né e aquele grupo político queria vamos dizer assim diversificar a produção brasileira mas diversificar a produção brasileira era naquele âmbito era também se possível chegar à industrialização né e aí sim ao longo dos anos 40 principalmente nos anos 50 o discurso do Vargas vai ser um discurso focado na industrialização brasileira e numa industrialização baseada principalmente em capital nacional essa era vamos dizer assim uma 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 distinção do Vargas em relação a outras correntes trabalhistas e outras correntes políticas brasileiras é é daquele momento ele tinha uma ênfase na indústria mas também na indústria com capital nacional e como é que você você resumiria os termos em termos esfeitos do Vargas quando ele retorna ao poder você falou sobre essa questão da democratização do Brasil pelo viés dos direitos sociais pelos direitos ligados à proteção do trabalho à qualidade de vida etc você acha que você vê uma continuidade direta nisso no segundo governo Vargas você acha que existe uma inflexão você acha que as coisas mudam ali como é que você vê em termos práticos de realizações do Getúlio durante o segundo mandato em termos práticos a gente pode falar da Eletrobras da Petrobras de todas essas consecuções materiais maravilhosas mas eu acho que é engraçado isso eu acho que o grande impacto que o segundo governo Vargas tem é justamente na criação de uma tradição nacionalista brasileira quando Vargas ele se suicida a gente tem o suicídio de Vargas aquele ato trágico aquele evento dramático na história política nacional a carta testamento de Vargas acaba sendo um documento fundamental para diversos desdobramentos do trabalhismo a partir dali o brisolismo é incompreensível sem a carta testamento de Vargas por exemplo então eu não queria dizer isso dessa maneira mas eu acho que Vargas foi ainda mais grandioso no momento de sua morte com a carta testamento enfim a própria ação do suicídio ela é uma ação que atrasa o golpe militar em 10 anos na verdade o golpe militar o regime militar já estava montado na República do Galeão então esse ato do Vargas não é um ato de desistência é um ato desesperado de reação política ao golpe que estava em curso então você tem esse aspecto de evitar um regime militar que estava se configurando e aí ele atrasa esse regime por 10 anos vamos dizer assim e tem essa carta testamento que inaugura toda uma tradição fortemente nacionalista no trabalhismo brasileiro inaugura não mas consolida de vez toda uma tradição nacionalista dentro do trabalhinho brasileiro e essa carta ela tem um imaginário católico que é tremendo essa carta é do Vargas quando ele ele fala lá da redenção do povo dele dando o sangue dele para manter o povo livre ele lida com todo o imaginário cristão da população brasileira que é muito interessante André duas perguntinhas aqui primeiro a Lívia sua digníssima está te saudando aqui no chat e seguinte é muito comum fazer a comparação entre o Vargas e o Peron você acha o varguismo e o peronismo fenômenos de fato muito semelhantes você acha que por vezes forçam as semelhanças você estava falando do trabalhismo brasileiro ser muito singular você acha que dá para a gente estabelecer um paralelo entre o varguismo e o peronismo ou não? Existem paralelos no fato de ambos terem feito essa transição do nascimento de uma política de massas em seus países de ambos terem vamos dizer assim consolidado uma tradição nacionalista em seus respectivos países mas o Peron era um líder bem diferente o Peron ele tinha vamos dizer assim um componente sindical é sindicalista e mais próximo a influências fascistas que o Vargas o Vargas ele era um político conciliador na verdade ele era um político mais conciliador um político mais vinculado a uma tradição política brasileira mais ampla e aberta ao diálogo na verdade o Vargas o Vargas não era anti-americano ele não tinha essa essa ideia do anti-americanismo muito forte em certo âmbito do discurso peronista o Vargas na verdade ele tinha um diálogo muito bom com Roosevelt ele tinha um diálogo muito bom com os Estados Unidos vários investimentos e consecuções econômicas do Vargas foram conquistados em diálogo com os Estados Unidos ele não tinha essa posição geopolítica tão ferrenha que o Peron tinha por exemplo mas existiam semelhanças claro eram ambos líderes populares líderes de massa líderes nacionalistas e só para fechar a parte do Vargas é verdade mesmo que a história dos discursos do Vargas em São Januário ele cometeu esse erro grave na sua trajetória biográfica é verdade mas ele também foi presidente de honra do Flamengo o Vargas foi presidente de honra do Flamengo nos anos 30 nos anos 30 o nosso presidente José Baixo Padilha ele deu essa honra ao Vargas de ser presidente do Flamengo mas sim o estádio de São Januário a gente brinca mas é um estádio histórico para identidade do trabalhador carioca sem dúvida alguma sim brasileiro diria brasileiro diria o Vargas ele transforma São Januário que durante muito tempo foi o maior estádio do Brasil aliás ele deixa de ser o maior estádio do Brasil ali em 37 38 é quando constrói o Pacaembu ele deixa de ser o maior estádio do Brasil e durante um tempinho ele três anos ele foi o maior estádio da América Latina que os vascaínos não nos ouçam antes da construção lá do estádio nacional de Montevidéu ele chegou a ser o maior estádio da América Latina André como é que é depois o trabalhismo depois da morte do Vargas é muito comum os trabalhistas a gente vai falar um pouco sobre a questão do personalismo no trabalhismo você já deu um pouco a letra disso mas eu queria deixar isso mais para o final no final a gente faz uma espécie de balanço do trabalhismo no Brasil e a gente fala de alguns temas mas o Bruno Pitella está aqui revoltado ele é o nosso diretor de arquivo ele é o vascaíno convicto então ele está aqui ouvindo mas deixa ele falar você acabou comigo agora ele vai ficar falando dessa história de maior estádio da América Latina até a volta de nosso senhor mas vamos lá André como é que é essa história a gente está falando do personalismo no trabalhismo os trabalhistas normalmente organizam muito a história do trabalhismo em termos de pessoas depois tem o Vargas e depois tem o Jango como é que é essa transição do Varguismo para o Janguismo é apenas uma transição de pessoas tem algum componente muito diferente no Jango em relação ao Vargas fazendo uma pergunta meio canalha mas assim que resuma a coisa o Vargas defenderia as reformas básicas o projeto que o Jango quer levar à frente é uma continuidade muito direta do Varguismo ou tem transformação o trabalhismo já já começa a passar para uma metamorfose ali é difícil responder se o Getúlio ele ele defenderia essa reforma de base com certeza o Getúlio não teria o diálogo com outras correntes de esquerda que o Jango tinha o Jango lá ele estabelece uma uma um diálogo com a esquerda dentro dos sindicatos que é que toda a estrutura sindical montada pelo Vargas era uma estrutura corporativa muito atrelada ao Estado e controlada de cima pelo Estado os sindicatos brasileiros tinham essa característica e o Jango lá ele tem uma abertura maior para a conversa com certas lideranças sindicais de base ele abre espaço para certas lideranças sindicais de base ele tem esse diálogo maior ele realmente é um cara que consegue uma conversa maior e ele tem uma aproximação com as esquerdas que era muito maior do que a do Getúlio Getúlio era anticomunista o Getúlio era uma figura extremamente anticomunista durante a sua trajetória sempre foi eu falei aqui é da campanha do Petróleo é nosso uma das desconfianças do Getúlio em relação a estatização completa da Petrobras e ao monopólio do Petróleo era a intensa participação de comunistas de marxistas na campanha pelo Petróleo é nosso ele tinha uma descompensa tremenda inclusive reprimiu várias dessas manifestações no início para não falar de toda a história política dos anos 30 e 40 o Jango não o Jango ele tinha um diálogo bom com certas lideranças do PCB com certas lideranças dos partidos de esquerda mais radical e com essa autonomia sindical que era meio que ensaiada não era uma autonomia completa mas ele realmente abria mais espaço para lideranças de base dentro do sindicalismo brasileiro então eu acho que esse tipo de diálogo o Getúlio não teria as reformas de base eu não sei se ele apoiaria ou não mas o Jango essa passagem do bastão do Getúlio para o Jango por outro lado foi incentivada pelo próprio Getúlio o Getúlio fez do João Goulart o seu herdeiro político na verdade o Getúlio bancou o João Goulart no Ministério do Trabalho é quando ele teve que conceder e teve que demitir o João Goulart em fevereiro de 54 já naquela temperatura crescendo naquela crise que estava o governo dele ele tem que demitir o João Goulart porque o João Goulart propunha o famoso aumento de 100% do salário mínimo que escandalizou a elite brasileira o Getúlio ele demite o João Goulart mas no 1º de maio ele Getúlio dá o aumento de 100% quer dizer ele acaba referendando a política do João Goulart ali então agora existem essas referências que eu citei dessa proximidade com a esquerda inclusive com uma esquerda mais marxista esse diálogo maior com representantes sindicais de base mas eu acho que a principal diferença do trabalho no pós-vagas é justamente essa ênfase nesse programa de reforma de base essa ideia de que o capitalismo brasileiro ele não iria avançar ele não poderia avançar para uma outra fase de desenvolvimento sem mudanças estruturais dentro da sociedade brasileira uma reforma tributária uma reforma agrária uma reforma fiscal bancária então essas reformas de base foram uma grande novidade não mas foi um novo foco em relação ao getulismo e o Brizola ele ele aparece ali no durante todo o processo do João Goulart a vinda dele da China para o Brasil a campanha pela legalidade não sei até que você concorda com esse diagnóstico mas é um diagnóstico bastante comum do governo João Goulart tanto por parte de historiadores de pesquisadores quanto por parte de analistas políticos e até pessoas envolvidas nos episódios é um discurso sei lá você ouve na boca do José Serra você ouve na boca de outras pessoas que é de que o Jango era uma figura hesitante essa é uma descrição muito comum da personalidade do Jango ele seria um sujeito fraco no final das contas do ponto de vista político alguém muito hesitante e que o governo dele viveria a polarização entre a influência de um lado do Santiago Dantas e do outro lado do Brizola o Santiago Dantas como uma figura mais moderada que tinha um compromisso com o trabalhismo bem evidente mas que digamos assim era uma figura bem mais pragmática que tentava construir um pacto mais ao centro digamos assim e o Brizola que estava numa lógica do incendiário esse é um diagnóstico bem comum dos anos do governo João Goulart e de que o relato é comum isso é curioso eu já ouvi mais uma pessoa dizer isso ouviu o Almino Afonso dizer isso ouviu o Serra dizer isso tem mais alguém que eu não me recordo agora dizer isso que a impressão que dava era que quando o Jango conversava com o Santiago Dantas ele vinha falando uma coisa aí depois ouviu o Brizola falar com ele e ele falava outra coisa aí depois o Santiago Dantas falava com ele e dizia outra coisa ele vivia nessa hesitação você acha que esse é um diagnóstico maldoso ou um diagnóstico que parece correto do governo João Goulart? eu confesso que não sei eu confesso que não sei eu acho que o João Goulart ele não era um revolucionário e o Brizola nos anos 50 e nos anos 60 pregava o nacionalismo revolucionário o que eu estou chamando de um nacionalismo revolucionário o Brizola ele pegou a carta a testamento de Vargas e radicalizou aquela carta os princípios daquela carta a testamento em uma em uma em um em um sistema de ideias é porque o Brizola ele também tem um sistema de ideias próprias ali nos anos 50 a ideia é de que existia um conflito entre o povo e o antipovo o antipovo eram os traidores da pátria que se se ligavam ao processo de espoliação imperialista que os Estados Unidos estavam fazendo no Brasil que as multinacionais o capital estrangeiro estava fazendo no Brasil e aí nós estaríamos as perdas internacionais as perdas internacionais e aí a gente estava caminhando para um momento escatológico que era o desfecho o desfecho era aquele momento em que em que cada um teria que tomar suas posições porque seria um momento um momento cataclísmico de resolução da crise então o Brizola ele tinha assim um sistema de ideias sobre o que estava acontecendo no Brasil e ele adotava uma retórica e uma ação revolucionária o Brizola é defender que as reformas de base deveriam ser adotadas a despeito do congresso a despeito das instituições ele achava que em meio àquelas instituições existentes por meio do congresso daquela legislação e daquela correlação de forças institucionais jamais eles conseguiriam fazer a reforma de base então ele tentava radicalizar o governo João Goulart para que o governo João Goulart ele tentasse passar essas reformas sem o congresso o Brizola inclusive chegou a formar os famosos grupos dos 11 os comandos nacionalistas que eram grupos de 11 pessoas células de 11 pessoas nas cidades brasileiras armadas que estariam preparadas para o momento final do desfecho então ele tinha realmente essa visão radical o Santiago Dantas que também foi um intelectual muito importante da tradição trabalhista a gente a gente a gente é é dá todo o mérito ao Pasqualini mas o Santiago Dantas ele também tem assim uma uma influência muito grande na elaboração de toda uma doutrina de relações internacionais a famosa política externa independente que vai praticamente se configurar em tradição do Itamaraty nos últimos 60 anos né então o Santiago Dantas é uma figura importantíssima também e o Santiago Dantas ele aderia ao discurso das reformas de base mas era reformas por meio das instituições por meio do congresso né a gente tem diálogo conversar e fazer aquilo ali pela lei de relação vigente o Jango eu não acho que ele estava hesitante eu acho que ele aderia ao Santiago Dantas fazer as reformas por meio do congresso quando ele não viu que não dava quando ele viu ele viu que ele estava perdendo não apenas o apoio político do congresso mas o apoio político do PSD que estava assustado com a situação passou a conversar com a UDN quando ele viu que ele estava perdendo apoio político dos sindicatos ele adere ao discurso do Brizola né mas aí já está demais existe aí o o o o militar do Morão né e como não era um revolucionário o Jango lá resolve não resistir ele resolve então eles não tem desfecho eles não tem esse momento cataclísmico esse momento cataclísmico do desfecho previsto pelo Brizola porque o Jango resolve partir para o exílio enfim ele resolve não resistir e não enfiar o Brasil em uma guerra civil e aí a gente passa do janguismo para o brisolismo né queria que você falasse um pouco sobre isso achei até interessante você jogar essa coisa porque tem um aspecto curioso na trajetória do Brizola de fato tem esse discurso nacionalista revolucionário nos anos 50 e 60 mas ao mesmo tempo também tem um certo componente anticomunista no discurso do Brizola na mesma época né então a famosa campanha dele é governador do Rio Grande do Sul quando o Partido Comunista Brasileiro quer apoiá-lo ele recusa o apoio ele diz não vamos apoiar eu não quero o apoio dos comunistas e tal então tem um discurso revolucionário mas é esse componente de uma revolução nacional né não tem uma perspectiva de socialista ou de de a punição da propriedade privada estatização nada disso né porque existe um certo discurso fácil de bom e assim nem entra no método se o discurso dele era bom ou ruim correto ou falso né mas há um certo discurso fácil que é bom se o sujeito era um nacionalista revolucionário então ele então ele era um comunista etc e desde esse momento já existe um certo componente anticomunista no Brizola e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso o que você acha que por exemplo a linha do nacionalismo revolucionário do Brizola se distingue por exemplo da linha do PCB na mesma época e como é que é a transição do Brizola para líder do novo trabalhismo então o Brizola que volta ao Brasil depois da anistia é esse mesmo nacionalista revolucionário o que mudou o que foi lá a carta de Lisboa então se eu pudesse falar dessas duas coisas o que o nacionalismo revolucionário do Brizola se distinguia de outras alternativas revolucionárias naquele momento e como é que é o Brizola exílio e volta ao Brasil não o Brizola ele era um revolucionário nacionalista então ele tinha toda aquela concepção de sociedade que vinha da tradição trabalhista que a ideia de conciliação de classes de uma sociedade harmônica não era uma ideia de socialização dos meios de produção o que a revolução a que o Brizola se referia era a do desenvolvimento capitalista brasileiro a partir do capital nacional ele era era uma revolução anti-imperialista era uma revolução nesse sentido mas ele era nacionalista ele não era comunista a tradição trabalhista não é marxista não é não existem existiram marxistas dentro do do é do PTB e depois do PDT mas a tradição trabalhista em si mesmo ela não é marxista ela é ela se configura como uma 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 estratégia nacionalista de desenvolvimento nacional fincado na na democratização social e fincado em certos parâmetros da doutrina social da igreja na verdade a gente pode definir o trabalhismo brasileiro esses são os principais elementos e não o marxismo né o Brizola ele ele vai partir pro exílio né ele vai tentar montar guerrilha etc mas não vai dar muito certo ele vai partir pro exílio mas quando você tem todo o movimento de anistia ele passa a ser contemplado por esse movimento e existe toda uma uma preocupação com a das elites militares e de certas elites e é engraçado quando começa a ter o movimento de anistia e o Brizola como herdeiro da tradição trabalhista porque o Jango morre em 76 se eu não me engano acho que é 76 que o Jango falece então o Brizola como herdeiro dessa tradição trabalhista tanto a direita quanto a nova esquerda temem a volta do Brizola a direita acusa o Brizola de ser um radical um populista aquela ideia do populismo do demagógico do manipulador de massas da pessoa sem responsabilidade do enganador e a esquerda a mesma coisa a nova esquerda a mesma coisa diz que é populista demagógica manipulador de massas etc então os dois campos tanto a direita quanto a nova esquerda vem a volta do Brizola com intensa desconfiança e muita gente tanto da direita quanto da esquerda culpavam o Brizola pelo golpe militar porque diziam que a radicalização do Brizola teria levado irresponsavelmente não é minha opinião eu não tenho essa posição eu acho que o panorama ali era muito mais complexo os militares eles viviam dando fazendo gracinhas os militares eles tinham uma disputa com o trabalhismo essa é uma outra discussão complexa mas os militares as forças armadas aliás nesse livro Pedro eu já vou fazer que o Jabá você já fez pra mim mas eu eu vou é pra explicar esse ponto eu vou voltar a fazer esse Jabá o Alex Fugamoso ele tem ele tem esse livro um artigo muito bom que fala sobre como o fim do poder moderador a queda da monarquia e o fim do poder moderador deixou um vazio no imaginário político brasileiro e esse vazio ele acaba sendo cenário terreno de uma disputa de instituições e corporações pra saber quem exerce esse poder moderador que tá faltando e ali durante os anos 50 e 60 existia uma disputa entre as forças armadas e o trabalhismo pra saber quem era o poder moderador da república é uma forma de entender por exemplo as divergências essa é uma forma possível de entender por exemplo as divergências entre trabalhistas e militares durante esse período era também uma disputa sobre quem exerce o poder moderador da república no fim das contas esse poder moderador que sumiu quando a monarquia caiu deu uma travada repete você tava falando da disputa entre trabalhistas e militares como uma disputa pelo poder moderador nos anos 50 e 60 isso uma das formas de a gente explicar essas divergências esses embates entre os militares e os trabalhistas é justamente o Vargas o Vargas assustou os militares com o movimento queremista naquela primeira fase de elaboração da ideologia trabalhista e o Vargas ele sofre um golpe militar ele deixa ele deixa o poder em 45 através de um golpe militar que foi a primeira gracinha dos militares pós segunda guerra mundial depois vai ter vários golpes e contra-golpes ao longo das duas décadas seguintes até 64 então eu não aceito essa versão por exemplo de que a grande responsabilidade pelo golpe militar de 64 tenha sido o brisório isso é muito simplista assim como eu não aceito que se diga assim que é que se resuma a problemática dos anos 60 a hesitação ou não pessoal do Jango era um cenário complexo era um cenário institucional político complexo que também envolvia configurações internacionais complexas a gente está em plena guerra fria a gente não pode esquecer disso então era uma coisa complicada mas o Brizola ele é responsabilizado tanto por facções da direita quanto por elementos da esquerda por essa radicalização que levou ali ao golpe de 64 então quando ele volta ao Brasil ele ele se aproveita da anistia para voltar ao Brasil e fundar o novo PTB a ideia era essa ele também se salvaguarda também se salvaguarda adotando um novo discurso um discurso mais ligado a social democracia europeia você tem toda a formação da carta de Lisboa que é que é feita em 79 lá em Portugal com o partido socialista português se não me engano e aí depois o PDT ele vai ele vai entrar para internacional socialista e tal mas isso era uma forma do Brizola se aproximar mais de um discurso de socialismo democrático nós não estamos tentando afrontar as instituições eu já não sou um incendiário que vai querer propor as reformas de base sem o congresso passando por cima do congresso na verdade eu aprendi a minha lição a ditadura é ruim olha só o que que deu nós somos democratas então ele reconfigura o seu discurso mas a substância do PDT ainda é ali nos anos 80 nos anos 90 na minha opinião o velho trabalhismo é Pasqualini é Getulismo tem um certo personalismo tem tudo isso ali dentro você acha que essa associação até o Caio que fez a pergunta anterior ele é membro nosso e ele já tinha antes de começar ele falou pergunta para o André sobre a carta de Jusboa e tal essa coisa o Brizola de fato é uma reflexão de discurso grande então o nacionalismo não sai do discurso mas nos anos 90 ele prefere umas fórmulas assim socialismo moreno e é curioso que nas entrevistas você pega as entrevistas do Brizola no Roda Viva nos anos 80 e a pergunta típica dos entrevistadores é Brizola o que você quer dizer com isso aí o que é esse negócio socialismo moreno e ele sempre dá umas voltas retóricas impressionantes para fugir das perguntas mas você acha que isso de fato é só uma inflexão retórica você acha que é só um ajuste a um novo cenário você acha que de fato tem um processo de mudança você acha que por exemplo a relação do Brizola com a democracia e tal ela de fato muda com o exílio você acha que é só um ajuste ao novo momento histórico como é que é isso? é um ajuste ao novo momento histórico mas por ser um ajuste ao novo momento histórico a relação necessariamente tem que mudar porque o PDT é formado diante dessa dessa maré de formação da nova república da redemocratização da união de toda a sociedade em torno de um discurso de valores democráticos então existe uma reconfiguração eu diria que o PDT nesse sentido se torna mais pasqualine ele se torna oficialmente mais pasqualine o Brizola nunca mais vai reivindicar uma reforma contra o Congresso algo que atente contra as instituições então nesse sentido sim ele faz uma reflexão que é retórica mas ao mesmo tempo reconfigura a ação política dele reconfigura o partido por outro lado o Brizola por exemplo ele nunca vai condenar o Estado Novo ele vai continuar falando do Estado Novo como uma ditadura necessária uma bendita ditadura então existe essa coisa nele ele não renega esse passado ele não releia o passado a partir desses novos princípios democráticos ele ajusta a ação política dele mas sem reler o passado a partir disso daí é da minha opinião agora o senhor Sérgio Moreno a gente vai ter que falar de um outro grande intelectual do PDT que é o Darcy Ribeiro o Darcy Ribeiro que foi é marxista durante os anos 40 embora ele tenha tido vários problemas com o Partido Comunista aliás a gente fez uma live recente sobre o Darcy Ribeiro lá no canal é do Youtube da Frente Sol da Pátria convido é todo mundo assistir essa live a gente falou um pouco sobre o pensamento do Darcy o Darcy foi marxista ali nos anos 30 40 embora tenha tido muitos problemas com o PCB porque ele era antropólogo e na antropologia existe uma uma crítica bem bem fundamentada ao marxismo como uma uma visão funcionalista enfim então o Darcy Ribeiro ele era um marxista mas que já tinha uma visão mais distanciada daquilo que ele chamava de dogmatismo marxista do antigo partidão e aí com o suicídio de Vargas ele adere a tradição trabalhista ele deixa o marxismo de lado adere a tradição trabalhista vai pro exílio vem pro Brasil só um exemplo é interessante eu sempre falo rápido mas é pra quem não conhece é sempre muito interessante o Darcy relatando esse episódio porque se dizia no começo o sujeito tá morrendo e que os trabalhadores estão levando os braços não é o Prestes é o Vargas e é curioso essa capacidade óbvio o suicídio é uma coisa extremamente trágica pode estar moral mas a capacidade do impacto político do suicídio do Vargas tem de fazer uma pessoa com uma bagagem teórica grande etc mudar completamente a sua posição política naquele momento mas fala aí ele diz que foi ele contemplou ali a realidade política brasileira de fato né não aquela aquela que os manuais diziam ser mas aquela que era a realidade objetiva e aí ele adere à tradição trabalhista ele vai pro exílio volta pra tratar do câncer volta pro exílio e quando ele volta ali no é no final dos anos 70 ele se torna um grande intelectual do PDT ele vai ter essa proposta aí do socialismo moreno mas o Darcy Ribeiro ele tem toda uma teoria própria sobre o processo civilizatório sobre a evolução da humanidade sobre a história e o processo de desenvolvimento do Brasil e na verdade o Darcy Ribeiro foi talvez o grande cérebro por trás do governo de Brizola o primeiro governo de Brizola de 82 e 86 no Rio de Janeiro né grandes consecuções do Brizola ali tem na verdade o dedo do Darcy Ribeiro por trás o CIEP por exemplo o Sambódromo tudo isso aí na verdade tem e depois mais pra frente a UEMF a Universidade Federal lá do nosso Fluminense tudo isso aí tem dedo do Darcy Ribeiro o Caio pergunta aqui ó a Carta de Lisboa né pra quem não sabe a Carta de Lisboa é considerado o manifesto fundador do PDT né a ideia original do Brizola era refundar o PTB né fazer de novo o Partido Trabalhista Brasileiro só que a justiça eleitoral daquele momento com a influência bem direta dos militares Iveta né que o Brizola tem o nome passa o nome pra Ivete Vargas que era enfim da família do Getúlio né e aí se cria lá a justificativa jurídica de que como ela era da família do Getúlio Getúlio era o fulano do partido então ela teria prioridade ainda que em termos políticos em termos de representatividade o Brizola fosse uma figura bem mais expressiva do trabalhismo mas o Brizola ele faz digamos o texto fundador do novo trabalhismo né de fundação do PDT em Lisboa ainda no exílio né quando antes de migrar antes de vir para o Brasil ele já traz o manifesto na mão né as pessoas já se reúnem em torno desse texto fundador que é a chamada carta de Lisboa né e a gente fala da associação com a social-democracia porque na época que morou em Portugal em Lisboa o Brizola foi muito próximo do Mário Soares presidente de Portugal que era o partido socialista português que já era já é desse momento que o socialismo europeu o socialismo é mais uma espécie de nome fantasia né é uma social-democracia capitalismo reformado e tal mas o Caio pergunta o seguinte a carta de Lisboa não marcaria uma inflexão mais radical do trabalhismo nesse período temos no PDT figuras como Teutônio dos Santos Vanebambirra Môniz Bondeira e outros né acho que ele está pensando no seguinte sentido né se apresentou mais a ênfase democrática do novo trabalhismo mas você tem figuras aí com uma certa formação marxista no PDT nesse momento como Vanebambirra ele continua aqui o Caio fala na carta o PDT aceita o regime democrático mas preconiza um partido de massas de grande mobilização da classe trabalhadora parece que o componente classista fica mais acentuado enfim fala um pouquinho sobre isso aí o novo trabalhismo também tem um radicalismo maior em certo sentido um anticapitalismo mais pronunciado talvez bom primeiro essa aproximação com os marxistas já existia com o Jango não era vamos dizer assim não é exatamente uma novidade o Jango ele tinha muito diálogo com com marxistas durante os anos 50 esse diálogo continua depois no PDT mas eu não vejo isso uma inflexão porque o PDT ele não se transforma em um partido de classe ele continua baseado nessa noção do Pasqualini de conciliação aliás em 2004 no último congresso é do PDT é do qual ele participou né antes de antes de falecer e ir para os céus da pátria o Leão Nobrezola ele enfatiza isso ele diz que o PDT não é um partido de esquerda o PDT não é um partido é ligado a social democracia europeia ele diz isso né ele diz que ele apoiou a esquerda em diversos momentos da história é por contingências políticas que ele apoiou ele fez parte da internacional socialista mas sem se identificar necessariamente com os socialismos europeus e que ele resgata a figura é do Getúlio como uma figura de conciliação de classes é de conciliação do capital e do trabalho né e dizendo que o Getúlio não era de direita nem de esquerda e que o PDT também não era nem de direita nem de esquerda então veja bem esse é o discurso dele no congresso o congresso nacional do PDT né enfim então eu acho que essa inflexão aí do essa suposta inflexão da Carta de Lisboa ela é mais para uma é para uma aceitação da democracia liberal dos parâmetros de disputa da democracia liberal mas é o que já estava em Pasqualini Pasqualini já fazia isso né então eu não acho que é uma inflexão muito grande da tradição trabalhista não apenas se foca mais nessa tradição de Pasqualini de adesão aos princípios de disputa do sistema político institucional liberal se eu fosse falar de uma mudança mais mais enfática de uma novidade realmente que a Carta de Lisboa traz é a ênfase em minorias étnicas como por exemplo a defesa dos negros a defesa dos indígenas das mulheres isso é uma novidade que a Carta de Lisboa traz que já é vamos dizer assim uma certa semente da nova esquerda que está ali no PDT ali nos anos 70 já está vamos dizer assim vingando lá na Europa e essa ênfase já é trazida para dentro do PDT e do movimento trabalhista com a Carta de Lisboa essa seria a grande novidade na minha opinião e como é que é essa disputa entre o petismo e o trabalhismo nos anos 80 essa é uma coisa que também ficou um pouco apagada na história mas era uma disputa bastante bastante dura também tem uma entrevista famosa do do Darcy Ribeiro no começo acho que um pouco antes da morte dele em 94 por ali no Roda Vivo que perguntam para ele sobre o PT e ele falou eu gosto muito do PT eu gosto muito espero muito que todos os petistas entrem no PDT como é que é essa disputa entre o petismo e o PDT nos anos 80 é uma mera disputa política existe de fato uma disputa ideológica programática ali existe de fato de fato projetos de Brasil diferentes ali que estão disputando é apenas uma questão de pessoas Lula ou Brizola como é que é isso não era uma era uma uma disputa de tradições políticas diferentes de de visões diferentes sobre o que deveria ser o Brasil e visões diferentes sobre o que deveria ser os movimentos populares né o PT ele nasce muito crítico ele tem um discurso de nova esquerda nascida do do novo sindicalismo paulista ali em torno do ABC paulista que era muito crítico ao ao getulismo a tradição getulista que era visto como é que adotava toda essa ideia aí do é do famoso grupo de Itatiaia dos anos 50 do Francisco do Otaviani é de que vê o trabalhismo na verdade como um populismo uma manipulação de massas fruto de uma falsa consciência dos trabalhadores que teriam vindo lá do mundo rural sem grandes tradições de luta e aí eles seriam enganados por figuras carismáticas a enfim a achar que enfim eles estavam recebendo benesses do Estado então existe é todo esse discurso que era apropriado pelo PT na sua disputa por hegemonia desse campo popular existe uma disputa por hegemonia desse campo popular entre uma tradição mais antiga gentulista trabalhista e essa nova tradição que estava nascendo com o novo sindicalismo lá do ABC paulista e que era referendada por intelectuais da USP intelectuais paulistas muito importantes né claro que a minha posição nisso daí eu sou é desculpa eu sou antipetista eu sempre fui né eu sempre eu sempre fui crítico a essa visão da nova esquerda essa visão que foi divulgada sobre o trabalhismo e que é uma visão que na academia acabou sendo superada né ali a partir do final dos anos 80 grandes teóricos aí na academia passaram a contestar esse conceito de populismo essa coisa é eu citei eu citei vários deles aqui a Ângela de Castro Gomes Jorge Ferreira Miguel Boteia Fredo Pósito todos eles criticaram muito o Marcelo Badaró eles criticaram muito essa essa visão de populismo que foi divulgada a partir de São Paulo da USP e da nova esquerda mas no discurso político do país essa essa visão não foi superada ainda assim o populismo é um conceito que pegou né todo mundo fala quando olha assim para um para um líder mais carismático que tem algum carisma político e fala logo esse cara é populista né e vamos dizer assim liga essa essa ideia é do populismo da demagogia a figura de Getúlio que não tem nada a ver né e a gente falou das realizações eu não perguntei muito sobre as realizações do do jandismo porque é um é um governo muito contorbado no meio do caos né mas o Brizola teve de fato a oportunidade de governar né como governador do Rio Grande do Sul antes do golpe de 64 como governador do Rio de Janeiro em duas oportunidades nos anos 80 e depois dos anos 90 e então eu queria ouvir um pouco você falar sobre as realizações do do Brizolismo em termos práticos efetivos é quais as principais conquistas que você vê o Brizola que teve essa essa honra que nenhuma outra pessoa teve de governar dois estados diferentes da da federação foi eleito por dois estados e dois estados tão diferentes e distantes um do outro né então ele de fato um feito extraordinário o que você apontaria como principais realizações do Brizola como administrador público o Brizola é o único político né é o único político da história do país a governar duas unidades da federação né é realmente uma uma um feito extraordinário é o Brizola ele foi um grande vanguardista né foi um grande vanguardista muitas das ações políticas do Brizola que eram tomadas é tomadas na década de 80 e eram combatidas na década de 80 hoje são recuperadas com são repaginadas é por certos movimentos e são recuperadas hoje se admite que o Brizola ele 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 estava tendo um horizonte político ele estava tendo uma visão é nos anos 80 que é muitos não conseguiam captar naquela época por exemplo eu vou dar um exemplo muito muito contestado ao longo dos tempos que foi os CIEPs né o que que eram os CIEPs era a ideia de que você tinha que romper um certo dualismo entre educação pública e educação privada você tinha que que construir uma escola integral para que os pobres pudessem através de uma educação comum de qualidade junto com as classes mais intermediadas e as classes médias podiam ter uma igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e tinha aquele lema dos CIEPs né era uma escola integral com três refeições por dia né e isso era muito criticado na época se dizia que era demagogia porque era um gasto de dinheiro à toa que a escola não devia ser integral era brisolão não devia ter piscina não devia ter laboratório mas o projeto dos CIEPs era um projeto integral que valorizava o professor que tinha todo um conteúdo técnico científico tinha toda uma ligação com a cultura popular também e foram construídos 503 CIEPs no Rio de Janeiro cada um deles podendo vamos dizer assim suprir mil alunos mais ou menos né e se esse programa tivesse sido levado adiante com seriedade ele teria estabelecido no Rio de Janeiro a escola integral 30 anos antes do 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 que o agora estipulado pela legislação né agora a gente está fazendo esse movimento para a escola integral um movimento menos amplo que a a figura dos CIEPs mas já já se chegou à conclusão de que essa seria uma uma solução possível para a educação pública brasileira e para a integração das classes populares né e isso não foi levado a sério nos anos 80 outra coisa que eu gostaria de ressaltar e que é uma crítica que fazem muito ao Brizola é contra a questão da segurança pública né o Brizola na verdade muita gente culpa ele pelo é pelo caos de segurança pelo caos de criminalidade que se estabeleceu no Rio de Janeiro nos anos 80 e que na realidade era apenas o Rio de Janeiro mais uma vez sendo o papel de vanguarda em relações de metrópoles brasileiras que hoje esse caos de criminalidade está no Brasil todo né não é uma questão só do Rio de Janeiro mas o Brizola ele ele foi é no governo Brizola que se pensou pela primeira vez uma polícia comunitária também né então a ideia a ideia de policiamento comunitário de você refazer a polícia em outros parâmetros de combate à criminalidade também é uma ideia forte lá do governo Brizola e outra também é a ideia de você valorizar a cultura popular é é que vem dessa ideia do Darcy Rebelo de que você tem que valorizar a cultura autêntica brasileira e não uma cultura espúria internacional a valorização é da cultura popular que vai se materializar eu sei que muita gente não vai gostar disso mas vai se materializar no sambódromo né que foi muito criticado sambódromo a construção da Marquês de Sapucaí a construção da passarela do samba na Marquês de Sapucaí né foi muito criticado mas se tornou pioneiro como evento de entretenimento de lazer de expressão popular do Rio de Janeiro e também de dividendos para a cidade e para o estado através do turismo né foi muito criticado pela Rede Globo mas a Rede Globo hoje ganha estubos do dinheiro com aquilo ali né e foi imitado em diversas metrópoles né então eu eu cito esses três esses três horizontes que o Brizola divisou não foi inteiramente bem sucedido em nenhum desses horizontes por questões que na minha opinião ultrapassavam o âmbito da sua manobra como governador estadual mas são três horizontes completamente vanguardistas né e que se tivessem tido continuidade dos governos posteriores talvez talvez não certamente o Rio de Janeiro estaria em outra situação e como é que é o trabalhismo aí a gente já está se passando no final como é que é o trabalhismo pós-Brizola o PDT acaba indo parar nas mãos do Lupe né acaba se tornando o grande líder depois do partido queria que você falasse um pouco dessa transição o Lupe foi um sucessor preparado pelo Brizola ou não é e nos últimos anos o PDT que é a grande força política né pautada pelo trabalhismo no Brasil ficou muito associado à figura do Ciro Gomes né que não tem uma trajetória política nas suas origens ligadas ao trabalhismo né uma figura importante na formação do PSDB no Ceará e tal o PSDB que tinha alguns componentes trabalhistas no seu pedido de formação mas figuras bem diluídas né tinha muito mais figuras de outras tradições do Brasil é e aí ele acaba depois de passar para o mundo de partida se consolidou no PDT nos últimos sei lá seis anos e em campo a sua ideia de um projeto nacional de desenvolvimento e tal então eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de PDT pós-Brizola o enfraquecimento do PDT que eu acho que é uma coisa inegável né se a gente for comparar a força do PDT até o final dos anos 90 e o que ele vive ali nos anos 2000 2010 é um enfraquecimento muito nítido e essa o cirismo digamos assim o cirismo pode ser visto no futuro como mais uma dessas grandes lideranças carismáticas do trabalhismo ou não ele foi uma figura que foi meio que enxertada ali mas que não tem muito a ver com a história do trabalhismo como é que você vê isso? É eu acho que o PDT ele ele decai por diversos motivos ele tem esse movimento de queda e de enfraquecimento por diversos motivos primeiro existe uma estrutura dentro do do país uma 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 estrutura social econômica e política dentro é do país que tornou os movimentos vivos de São Paulo muito mais centrais na na configuração do sistema político brasileiro que é natural porque São Paulo é vamos dizer se torna disparado o maior centro a maior metrópole o maior centro econômico o Rio de Janeiro como perde o status de principal caixa de repercussão da política brasileira já não consegue mais sustentar sozinho uma tradição política própria dessa então existe esse componente e existe componente da falta de uma liderança carismática a falta de uma liderança carismática que aí não é um componente do trabalhismo eu acho que é um componente da política brasileira como tal o brasileiro ele tem um vínculo personalista com líderes políticos isso é da nossa cultura política isso transcende o trabalhismo o Collor era uma figura carismática o Jânio Quadros foi uma figura carismática o Lula se tornou com o tempo uma grande uma luf então é pessoas de diferentes posicionamentos políticos o Bolsonaro agora também então pessoas de diferentes posicionamentos políticos diferentes matrizes ideológicas podem ou não ter esse carisma e o trabalhismo o último grande líder carismático foi o Brizola e quando o Brizola perdeu seu capital político quando ele ele adentrou a sua planície política o PDT se enfraqueceu muito se tornou um partido cada vez mais fisiológico a verdade é essa acabou sendo um partido que acabou gravitando muito em torno do PT eu não acho que o partido esteja em mãos erradas eu não eu não acho isso eu acho que o o Lupe foi um cara que segurou o PDT durante todo esse esse momento aí com seus erros e seus acertos o Brizola o escolheu como sucessor não exatamente não exatamente isso aí é complicado lá dentro mas não exatamente eu acho que o Brizola não tem o herdeiro político ele não tem o herdeiro político mas eu acho que é um cara que segurou o PDT e segurou a tradição trabalhista durante esse tempo até a chegada do Ciro Gomes que não é um líder carismático o Ciro Gomes é uma figura pasqualiniana vamos dizer assim é um liberal democrata é um cara que critica inclusive esse personalismo na cultura política brasileira o que eu acho que é uma crítica que está dentro da tradição trabalhista também enfim não é uma coisa completamente desvinculada da tradição trabalhista por isso que eu estou dizendo que ele é uma figura mais para Pasqualine então até chegar é o Ciro Gomes e o Ciro Gomes ele conseguiu colocar o trabalhismo de novo no debate público com o seu PND o seu projeto nacional de desenvolvimento agora qual é o futuro do PDT daqui o PDT conseguiu resgatar um certo protagonismo do debate público embora tenha ido muito mal nas últimas eleições nessas eleições agora de 2022 e qual é o destino do PDT para diante eu acho que o que é o destino do PDT daqui para diante depende muito das ações políticas do Ciro Gomes eu acho que depende muito do compromisso que ele tem com construir com construir ou não o partido eu acho que mesmo ele tendo um desempenho sofrível nas urnas nessas últimas eleições que não foi na minha opinião uma responsabilidade exatamente dele eu acho que tem outros componentes aí em jogo que a gente tem que levar em consideração mas eu acho que se ele quiser construir o PDT enquanto partido e ele tem condições disso ele pode contribuir muito para a sobrevivência futura do PDT como veículo do trabalhismo sem ele eu acho que a tendência do PDT é gravitar em torno do PT e se tornar cada vez mais um partido fisiológico eu acho que a grande esperança do PDT é uma união futura com o PSB na minha opinião na minha análise eu acho que o PDT ele tem que se aproximar do PSB são dois partidos históricos com representantes de tradições políticas históricas e que andaram juntos durante muito tempo se dois partidos deveriam se aproximar fazer uma união futura quem sabe não sei para tentar sobreviver aí uma nova fase mas como tradição política o trabalhismo obviamente já teve melhores dias e você acha que o projeto nacional de desenvolvimento do Ciro Gomes ele está alinhado com a tradição trabalhista quer dizer por mais que o Ciro Gomes faça uma trajetória partidária no seu processo de formação política ele não tenha vindo do trabalhismo mas parece que a associação dele com o trabalhismo é uma coisa que casa com a história do trabalhismo ou é uma coisa meio forçada meio não acho forçado não acho forçado eu acho que o PND dele o projeto nacional de desenvolvimento tem inclusive menções a doutrina social da igreja ao distributismo do livro dele o livro dele é projeto nacional alguma coisa assim o dever da esperança isso o dever da esperança cita inclusive essa tradição ele é uma figura muito ligada a essa visão do Pasqualini a essa figura do Pasqualini de um trabalhismo mais próximo a social democracia europeia a liberal democracia a doutrina social da igreja a um trabalhismo é que não seja é que não enfatize tanto o anti-imperialismo não tem essa ideia tão vamos dizer assim denuncista do capital estrangeiro do capital privado eu acho que isso está dentro da tradição é trabalhista assim até essa ideia é dele de construir um movimento que não dê ênfase ao personalismo também está dentro da tradição trabalhista é muito Pasqualini embora na minha opinião na minha opinião pessoal eu acho que não se faz política de grande escala no Brasil sem um líder carismático o brasileiro ele tem essa cultura política personalista eu acho que isso é isso é inevitável queria até que você falasse um pouco mais sobre isso lembra quando a gente se encontrou no lançamento do livro você falou você deu uma rezada falou assim pra mim Pedro as pessoas nunca foram trabalhistas ninguém nunca foi trabalhista no Brasil as pessoas eram ditulistas eram brisolistas e tal o trabalhismo como a gente está falando aqui a live sobre o trabalho é coisa intelectual no final das contas o povão nunca foi trabalhista eu não acho que seja coisa de intelectual eu acho que existe uma ideologia trabalhista que o partido tenha que difundir pela sociedade tenha que ser tem que ter posição papel função no debate público como as outras ideologias também eu acho que eu acho que isso engrandece o debate público e o Brasil mas o povo brasileiro a população brasileira ela não vota baseada nesse critério institucional ideológico de maneira estrita não é que o povo brasileiro não tenha posições discerníveis sobre os caminhos do país tem o brasileiro tem tendências conservadoras muito nítidas o brasileiro advoga uma posição muito nítida para a religião no debate público o brasileiro tem um senso comunitarista muito forte o brasileiro é contrário a privatizações por exemplo o brasileiro gosta de um estado forte interventor o brasileiro gosta de um presidente forte de um executivo empoderado então existem essas tendências dentro do imaginário político do povo brasileiro mas na hora de votar na hora de depositar o seu voto na urna o principal critério o principal parâmetro do brasileiro é a confiança pessoal o brasileiro ele não tem uma visão institucional de política ele não tem esse apego a determinada legenda partidária a determinada doutrina sistematizada sobre construção de um país ele tem confiança em pessoas nesse sentido a população brasileira ela não passou por essa revolução iluminista essa revolução liberal que outros países na Europa e na América do Norte passaram e que conforma hoje a visão da população o brasileiro ainda é um povo que acredita antes de tudo em pessoas mais em pessoas do que em organizações e instituições da política formal eu acho isso bom eu acho isso bom eu não vejo isso como atraso isso faz parte da nossa cultura política isso é muito nosso não acho que é que algo para ser deixado inteiramente é para trás eu acho que isso faz parte da nossa formação cristã mesmo muitas vezes é da nossa formação pré-iluminista da nossa formação comunitária eu acho que isso é uma questão interessante que tem que ser levada em conta embora a gente não possa nunca minimizar o papel o Pascoalino já ensinava isso nunca minimizar o papel a função de uma doutrina sistematizada que seja usada para o debate público que seja difundida por aparatos partidários que tem uma função pedagógica em relação ao público etc eu acho que essas duas coisas podem conviver eu acho que no Brasil você não vence a eleição presidencial ou raramente você vai vencer uma eleição presidencial sem um líder carismático isso aí não isso raramente acontece já aconteceu mas raramente acontece e André para a gente fechar queria que você falasse um pouco sobre o legado e o futuro do trabalhismo pensando para além do PDT a gente focou muito no PDT porque o trabalhismo historicamente no Brasil ele se se corporificou em em certas estruturas políticas muito nítidas do PTB historicamente depois do PDT mas o trabalhismo até vindo aqui com a pergunta do Caio o Caio pergunta existe trabalhismo fora do PDT? acho que é um pouco o gancho do que eu queria puxar quer dizer hoje a gente encontra no Brasil organizações paralelas ao PDT quer dizer sem vínculo com o PDT mas que reivindicam o trabalhismo é o caso da Comer Popular por exemplo a gente teve dois candidatos na eleição desse ano o Wesley Rodrigues aqui no Rio de Janeiro saiu pelo PDT mas foi uma opção dele não foi uma uma demanda nossa assim da da gente né e por exemplo o Rafael Odiel saiu no Paraná pelo PROS então a gente não tem uma a gente não tem nenhuma vinculação com o PDT é e outros outros movimentos também reivindicam né o legado do trabalhismo na na construção do futuro do Brasil como é o caso da Frente Sol da Padre então meio que juntando essas coisas existe trabalhismo fora do PDT é a pergunta do Caio e a minha pergunta é se existe trabalhismo fora do PDT quais quais são as expectativas quais são as possibilidades para esse trabalhismo fora do PDT você falou que para o PDT uma possibilidade de sobrevivência pode ser se conjugar com o PSB né de fato o PSB histórico lá dos anos 50 muitas vezes você errou fileira com o PTB a gente pensa em figuras como Miguel Arraes e tal né mas e o trabalhismo fora do PDT que que possibilidades há para o trabalhismo no futuro do Brasil para além do PDT é respondendo aí ao ao nosso amigo né eu sim o trabalhismo existe fora do PDT sempre existiu né e como tradição política por ser uma tradição política extremamente consolidada né em termos intelectuais tem toda uma uma história muito forte muito poderosa de construção do Brasil de grandes líderes essa tradição ela vai continuar viva ela vai continuar viva e atuante ora os meios de difusão dela atualmente são 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 complicados é é é dependem de é é movimentos que não tem uma grande estrutura autônoma para a difusão de suas ideias a nossa posição a por exemplo a frente só da pátria é uma frente suprapartidária também não tem compromisso estrito com nenhum partido político né mas a nossa posição e eu imagino que seja a da comunhão popular é justamente participar desse debate público levando uma visão possível de trabalhismo e a partir dessa visão possível de trabalhismo de forma pedagógica propositiva e crítica é participar desse debate público que propor soluções para o Brasil propor pontes né eu acho que o que dá para fazer no momento é isso enquanto não surge uma grande estrutura trabalhista de fato uma grande estrutura capaz de vencer eleições a gente tem que retornar a essa ideia do Pasqualino e de não nós temos que enfatizar o nosso papel pedagógico de difusor de uma mentalidade social vinculada a esses parâmetros trabalhistas eu acho que o futuro pode ser por aí né perfeito André me desculpa eu tinha falado que era a última pergunta mas uma última aqui se você me permite tem várias críticas padrão ao trabalhismo uma você já tocou que a questão de que o trabalhismo é uma tradição populista carismática etc a outra crítica é muito comum que é muito comum entre marxistas assim é a crítica de que o trabalhismo essa é uma crítica que é feita ao trabalhismo é feita ao peronismo na Argentina também é a crítica de que essas propostas digamos assim reformistas né pra usar a expressão do Pasqualini de um capitalismo solidário ou pra usar a expressão do Tarcinho Ribeiro de um socialismo moreno quer dizer um socialismo que não é marxista que não é socialismo em sentido estrito e tal essas propostas nessa linha elas só existiriam elas só teriam força a partir de uma certa conjuntura internacional de radicalização então a ideia seria olha o trabalhismo no Brasil vingou nos anos 30, 40, 50, 60 o peronismo também foi forte na Argentina nesse período porque tinha guerra fria né que antes da guerra fria mas você já tinha ali a ameaça soviética você tinha o comunismo como uma força ativa na sociedade então como a sociedade se via radicalizada né diante da ameaça comunista então o reformismo do trabalhismo assumia força quer dizer o argumento é mais ou menos o seguinte se a gente tem uma hegemonia liberal o trabalhismo não cresce né o trabalhismo só cresce digamos assim como uma alternativa mais de branda a alternativa radicalizada comunista etc você acha essa crítica procedente em alguma medida e aí também tocando um pouco pra gente de fato finalizar primeiro se você concorda com a crítica e segundo você está falando do aspecto pedagógico difusão do trabalhismo mas quais seriam os principais pontos cegos que você acha que tem hoje na hegemonia liberal que a gente pode por onde é que a gente tem que ir por onde é que esse discurso nosso tem que entrar pra gente conseguir abrir espaço e construir uma alternativa é bom primeiro eu acho que não essa é uma visão do trabalhismo como uma alternativa pra hegemonia da classe burguesa né então quando eles não conseguem ser hegemônicos através do discurso liberal eles utilizam ali o trabalhismo como tampão pra emergência dos discursos socialistas mas na verdade os discursos marxistas no Brasil nunca nunca foram de fato tão perigosos assim nunca mobilizaram massas né quem mobilizou as massas foram os trabalhistas na verdade né os marxistas na verdade nunca foram nesse perigo político todo no Brasil eles foram muito usados retoricamente são muito usados como até hoje o Bolsonaro tá lá dizendo que os comunistas vão tomar o poder no Brasil né mas enfim mas eles nunca foram um grande perigo aí tirando a a intentona a intentona ali de de 35 que foi o movimento externo né é você você não tem massas marxistas se organizando no Brasil pra tomar o poder eu acho que o o que fragilizou muito o discurso trabalhista é foi o abandono da ideia de nação né porque se você não tem uma ideia de nação pra você fazer uma conciliação de classes pra você estabelecer um projeto de cooperação de solidariedade entre os diversos segmentos da sociedade se nós temos uma ideia vinculada ao individualismo ocorre um politismo então isso fragiliza muito as nossas posições mais comunitárias né eu acho que esse é o grande esse é o grande problema aí da da fragilidade atual do trabalhismo como é que se recupera isso na minha opinião tá essa é uma opinião pessoal eu acho que hoje o conservadorismo é de matriz religiosa ele se tornou muito presente é no debate público e eu acho que esse conservadorismo esse discurso conservador que é um discurso que tem parâmetros muito próximos em sua em sua matriz em sua matriz no imaginário na cultura política muito próximos ao as matrizes trabalhistas que estão lá na doutrina social da igreja estão em imaginário cristão estão em um discurso de sociedade que bebe da ideia de igreja eu acho que isso aí pode ser uma via muito importante pra gente conseguir recuperar essa ideia de solidariedade social essa ideia de cooperação nacional essa ideia de comunidade que tá faltando um pouco no discurso político institucional perfeito bom gente com essas palavras me despeço aqui do André foi uma verdadeira aula aula mesmo a gente estourou o horário eu havia prometido o André que a gente não estouraria 9h45 pra poder ver Flamengo e Santos provavelmente ele vai me bater daí mas tudo bem é mas queria agradecer muito a comunhão popular pra quem não conhece é um movimento político de inspiração cristã que busca justamente unir fidelidade os valores inegociáveis do evangelho com a luta por reformas sociais a gente não vê nenhuma contradição entre defesa da vida da família e defesa dos pobres dos trabalhadores a gente não vê a gente entende que essas duas coisas devem necessariamente convergir que é necessário lutar por transformações econômicas importantes e é necessário defender valores morais inegociáveis na construção de um novo rumo pro Brasil o que a gente percebe no segundo turno dessas eleições é o povo brasileiro sendo obrigado muitas vezes a optar entre os seus valores e a sua sobrevivência entre certos valores caros pra população e a demanda por transformações sociais por melhorias mínimas de condições de vida a gente não pode aceitar que o Brasil fique escravo dessa disputa e pra gente poder construir uma alternativa de futuro a gente tem que olhar pro nosso passado por isso é importante a importância da gente conhecer a tradição trabalhista que óbvio como toda obra humana tem seus limites suas falhas suas trevas e luzes mas que construiu muita coisa importante na história do Brasil que é uma tradição muito rica como a André deixou claro tem várias vertentes vários aspectos diferentes e que a gente possa então beber dessa fonte poderosa que é o trabalhismo pra poder construir um futuro tanto a comunhão popular movimento que eu presido quanto a frente só da pátria movimento que o André preside reivindicam a tradição trabalhista e buscam beber da fonte do trabalhismo pra tentar construir um país que efetivamente garanta a prioridade do trabalho sobre o capital um princípio tão importante da luta social da igreja que as pessoas valham mais do que as coisas que a dignidade do trabalhador valha mais do que o lucro é isso então é isso André muito obrigado de verdade pela aula essa máquina e é isso aí se quiser se despedir indicar algum livro alguma coisa sinta-se à vontade eu é que agradeço a todos eu agradeço a você também pela oportunidade de estar aqui agradeço a todo mundo por ouvir a gente e por militar nesse grande esforço de defesa do trabalho do trabalhador da nação brasileira eu faço aqui um apelo a gente vai ter uma eleição no domingo o segundo turno presidencial uma eleição extremamente polarizada eu não sei em quem vocês vão votar se Lula, Bolsonaro se vão se avistar se vão anular mas eu faço um apelo para que essas eleições possam ser levadas em clima de fraternidade que é como deve ser em clima de comunhão nacional seja seja qual for o resultado das urnas nós estamos todos juntos nós somos um país e teremos um destino único então a gente tem que levar isso aí à frente em um clima é como a gente disse aqui um clima de solidariedade de nacionalismo de verdadeiro patriotismo agradeço a presença de todos eu recomendo os livros da professora Ângela de Castro Gomes Invenção do Trabalhismo vão direto nesse é um livro excelente que fala sobre tradição política brasileira sobre cultura política brasileira e sobre a nossa tradição trabalhista valeu Pedro e Flamengo campeão da Libertadoras hein Pedro por favor com certeza a eleição não vai acontecer domingo porque o Brasil vai parar de sábado para domingo é isso aí um abraço abraço amigo e Flamengo e Flamengo e Flamengo e Flamengo e Flamengo e Flamengo